Olá, eu sou o João Jorge, eu estou aqui no MMI, no evento eu quero trazer uma dica bastante interessante sobre o que gera a nossa realidade, seja a sua realidade uma realidade gostosa, ruim, de riqueza, de pobreza, de saúde ou de doença o que gera a sua realidade são as suas crenças, é muito simples, os nossos pensamentos, a nossa atenção gera a nossa crença as nossas crenças geram as nossas atitudes e as nossas atitudes geram a nossa realidade, criam a nossa realidade se você está descontente com a sua realidade é bastante simples, investiga, muda as suas crenças porque mudando as suas crenças você vai mudar as suas atitudes e mudando as suas atitudes você com certeza vai criar uma realidade totalmente diferente é muito simples, crenças podem ser mudadas um grande abraço, gostou, se inscreve em qualquer lugar, aí tem um link e a gente vai seguindo juntos, tá bom? Gratidão! 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 Gratidão!